No momento em que está se trabalhando aqui com esses vidros, é preciso calma, é preciso delicadeza. São mais de 200 peças extremamente frágeis, que foram cortadas milimetricamente para cada espaço que compõe esse vitral. Então tudo aqui está sendo feito com calma, com delicadeza, com precisão. A importância dessa obra se dá já pelo próprio título, alumbramento. É uma obra que inspira o público a se iluminar, a ir ao devaneio, porque é uma obra que tem uma técnica muito especial no vitral, que cria uma tridimensionalidade. E isso é uma inovação técnica da artista. Não havia recursos financeiros para restaurar o painel. Então aconteceu que uma produtora cultural procurou o Senado Federal porque ela estava fazendo uma exposição da artista Mariane Perreti no Museu da República. E eles precisavam de uma peça original para poder demonstrar na exposição. Então ela fez um acordo com o Senado, no qual ela se comprometeu a restaurar a obra, expô-la no Museu Nacional, e após a exposição, devolvê-la ao Senado Federal e instalá-la no local apropriado, que é o que está acontecendo nesse momento. Para essa obra ser adaptada ao excesso de luminosidade que há no Salão Branco do Congresso Nacional, foram feitas algumas mudanças técnicas. A gente trocou toda a iluminação por uma iluminação amarela, um pouco mais branda. E as lâmpadas também que iluminam o vitral foram adaptadas para essa nova realidade. É muito interessante a gente pensar na Mariane Perreti porque tem um detalhe muito simples. Ela foi a única mulher que compôs a equipe de Oscar Niemeyer em Brasília. Então, Mariane Perreti significa a presença do feminino na arquitetura de Brasília. É a partir da arte extremamente feminina e sutil de Mariane Perreti que a dureza do concreto ganha suavidade. O Congresso Nacional ganha na beleza e na plasticidade que a chapelaria, o Salão Branco, irá refletir com esta obra exposta aqui de maneira permanente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto